E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com o Bioshock Infinity. Galera, eu queria agradecer vocês aí de novo pelo suporte que vocês estão dando aí no canal. Comentando, dando like. É isso aí, mano. Tipo, muito obrigado aí. É a única maneira de vocês me ajudarem, tá? É comentando, dando like e, sei lá, assistindo o vídeo se quiser. Mas é isso, mano. É assim que a gente cresce, devagar. Parece que o YouTube voltou a me notar, o Senpai. Voltou a recomendar meu canal. Então, sei lá. Vamos lá, vai. Vamos continuar a nossa... Vamos continuar a nossa história aqui no Bioshock Infinity. Ué, Elizabeth. Não vai abrir? Ué, o que aconteceu aqui? Ué, o que aconteceu? Elizabeth bugou? Eu tenho que achar a combinação do lugar? Ah, é a combinação deve estar aqui. Nossa, mano. O Songbird. O Songbird. Caralho. Caralho. Quase que a gente foi... Mano. A Elizabeth tem medo do Songbird, tadinha. Vou falar... Ela tem medo, mano. Prometo, Elizabeth. Caralho. Caramba, mano. Ela tem medo do Songbird levar ela de... Levar ela pro Comstock. Até eu teria, mano. O tamanho do bicho, o grito que o bicho dá. O Songbird consegue ser assustador sem ser uma criatura horrorosa. Ele só é gigante e grita. Promete. Eu quero pular ali, mano. Vou dar a volta por aqui e vou pular lá em cima. Vou dar a volta por aqui. Vou dar a volta por aqui e vou pular lá em cima. Vou dar a volta por aqui e vou pular lá em cima. Vou dar a volta. Tchau, booker! That'll do. Look! Handyman! Vou dar- Go ahead! On it! Go ahead. Sure thing! Get running! Shut up! I'll kill her! Nossa, mano, o Hand Man é muito chato, cara, o que é isso? Esse, agora! Aí você vai! E aí, cara? Cara. Cara. Quantidade de inimigo, mano. Vou dizer uma coisa. O jogo tá tacando tudo que ele tem em mim. O jogo não tem mais piedade comigo. Não, não vou pegar essa metralhadora, não. Como eu tava falando sobre o Songbird no começo. Songbird é um inimigo que consegue ser assustador com o personagem. Assustador na história. Só que, cara... É pra vir pra cá? Só que ele... Não é igual um Big Daddy. Ele é uma outra coisa gigantesca. Muito forte, cara. É pra ir pra casa do Constock. É pra abrir aqui. Depois eu vou abrir aqui. Eu vou dar uma olhada nesse lado aqui primeiro. Na real, o Hand Man é como se fosse um Big Daddy, não é? Se a gente for parar pra pensar... O Hand Man é o Big Daddy. O Songbird é outra coisa. Eu queria melhorar a possessão. Aumento a duração do Stun... Não, não quero isso, não. Eu não quero... Eu queria aumentar a... Eu queria poder usar a possessão por menos... Menos coisas. Porque a habilidade que eu mais gosto é a possessão. Eu acho que ele... Olha isso. Ah, é pra cá. Tá. Se é pra cá, eu vou... Vim aqui primeiro. Aê! Upgrade! Tá no máximo! Beleza! Reduz a quantidade de size agora. Agora eu posso usar muito mais... Muito mais a habilidade de possuir inimigos. Agora sim, mano. Vou vir pra cá. Abre, Elizabeth. Elizabeth. Não é pra cá. Mas eu vou vir mesmo assim. Quero saber o que tem essa merda aqui. Ou esse é mais um caminho? The Rise of Columbia. Eu vou vir aqui no dia abençoado. Isso é o que eu já vi. The Prophet sends up for the force. Eu acho que isso eu já vi também. Vamos ver cada um? Eu acho que eu não vi o segundo e o terceiro. Ah, esse a gente já viu. Esse a gente já viu. Ah, esse a gente já viu também. Os boxers... Os boxers chineses foram no começo. Ué, acabou? Tá bom. Espera, Elizabeth. Elizabeth, eu comecei a explorar. Você vai esperar, Elizabeth. Agora que eu comecei... Ué, tá fechado aqui, mano? Tipo... Isso aqui deve abrir. Isso aqui deve abrir pra gente passar. Tá faltando um vigor, se eu não me engano. Tá, vambora. Vamos pro outro lado. Vamos pra... Vamos pra esse lado aqui, ó. Escopeta. Acho que eu vou pegar uma escopeta, vai. Usar uma 12. Faz um tempo que eu não faço um gameplay de 12. Não, não. Vamos discutir. Não, o que a coisa fez com você? É, a vida da Elizabeth presa lá dentro deve ser horrível, né? Não é vida, né? The founders will bleed. A mesma mensagem. Esse pessoal é louco, mano. Opa, essa menina acha dinheiro toda hora, mano. Ela bugou. O ícone de achar dinheirinho bugou. Vou mandar ela abrir aqui. Beleza. Tem um livro aqui, mano. Ah. Encontre o código VOX. Beleza. Vamos procurar. Dá pra quebrar isso aqui? Não, não dá, não. Não dá pra quebrar, não. Pensei que desse pra quebrar a parede. Então, aqui era pra gente pegar um código VOX. Uma cifra. Mano. Eu vou dizer uma coisa. Eu meio que tomei um sustinho. Rapaz. Eu tomei um sustinho com esse... Com esse fireman na nossa frente ali. Vamos dar uma olhada aqui e ver se tá aqui a parada que a gente precisa... Tem uma olhada aqui e precisa escolher. Claro que é. Está terminado. Abriu? Beleza. Vamos pegar... Escudo. Eu to upando um por um. Tudo igual. Eu não to sentindo tanta necessidade de upar os três. Ou rushar um. Olha, dinheiro, mano. Vambora. Nada aqui. Cara, que devastação, mano. Vai, deu loading. Nunca vi o jogo da loading. Ah, um vigor novo. O que é isso? Pressa para generar uma espelha magnética. Pegue para absorver dano e lançar para derrubá-lo. Ah. Pegue e lançar para criar uma caixa explosiva. Legal. Legal. Massa. Vou testar com inimigos que joguem coisas em mim. Então, da próxima vez que vier um inimigo que jogar algo em mim, eu vou testar nele. É, o caminho é para lá. Mas a gente é enxerido, né? A gente é xereta, a gente vem para cá. Nossa, mano, que legal. Que legal. A gente é xereta, a gente vem para cá. E, a gente vai para cá. Vamos lá. Olha Que habilidade legal, mano Gostei pra caralho dessa habilidade Bebi uma cachaça ali, ó Fiquei com a tela toda zoada Cara, que... Tem uma mulher zoada aqui, ó Putz, essa mulher morreu em outra época Em outra realidade Por isso que ela ficou zoada Vamos bufar a shotgun Aumento de dano da escopeta Aumento de dispersão da escopeta Isso vai ajudar muito Vamos pegar dinheirinho Ah, dá pra dar upgrade aqui Cara, é o seguinte Eu quero jogar com esse tentáculo Vamos usar ele um pouco Nossa Hum, rastro de destruição Que a gente deixa por onde a gente passa Vamos pegar Vamos encher a vida Ataque corpo a corpo contra inimigo Cambaleante Adiciona 60... Ah, isso é ruim, mano Eu não quero Eu não quero habilidade Corpo a corpo Eu quero dar tiro, porra O que é o Lutece lab? Parece abandonado Olha, uma... Ah, não quero pistola não. Eu já tenho um revólver aqui, mano. Pra que que eu vou pegar essa pistola? É só isso que tem aqui dentro? Tem munição e tem uma pistola? Pensei que fosse ter coisas aqui. Nada pra cá. Ah, dá pra ouvir uma máquina fazendo barulhinho pra cá. Ela deve estar ali dentro. É assim, mano. Comigo é assim. Vou encher minha vida. Vambora. 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 Será que dá pra pular aqui dentro? Vamos ver. Opa. Nossa, mano. Tava tocando Girls Just Wanna Have Fun. A mesma musiquinha do começo do jogo lá na praia. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Caramba, então essas fissuras começaram a aparecer por Columbia e começaram a fazer música. Que eles ouvir. Que eles ouviam de outra dimensão. Legal. Aparentemente. O que que tem aqui? Nada pra cá? Vambora. Nossa, mano. A gente destruiu tudo, hein? Tudo a nossa culpa é isso, mano. Tá, seguinte. Vamos vir aqui primeiro. Jardins memoriais. Jardins memoriais. Jardins memoriais. Tá fechado. É um cemitério, um mausoléu aqui? Ó, mano. Um cemitério aqui, ó. Essas pessoas tão roubando, mano. Essas pessoas tão desenterrando dos mortos e tão roubando. Tão profanando. Vamos dar uma olhada aqui em cima primeiro. Antes de... É, a gente não achou a cifra, né? A gente achou o livro que traduz a cifra, mas a gente não achou a cifra. Pra ser traduzida. Hum, como é que abre isso aqui? Não abre? Será que tem aqui atrás? Não, não é aqui que tá a cifra. Não, também não tá aqui. Eu queria pelo menos achar a cifra, né? Opa! Não, não é aqui embaixo. Pô, eu achei que eu fosse achar... Tá, vamos dar uma olhada no que que essas pessoas estavam cavando aqui. Lutece. Lutece. Eita! Os irmãos Lutece estão mortos. Os cientistas estão mortos, irmãos Lutece. Olha! Não, não sabia, mano. Our Lady in Memory. Não tem como entrar aqui. É a esposa do Comstock, essa mulher aqui. É, por enquanto não tem como vir aqui. Eu acho que o jogo vai mandar a gente vir aqui daqui a pouco. Que não é possível. Não tem como interagir com um monte de coisa. Vambora. Nossa, deu um loading. Loading estranho. Eu pensei que o jogo fosse crachar. O que que é isso aqui? Solving their Irish problem. Ah, isso aqui a gente já viu. Nossa, mano. Que bagunça. Não tem nada aqui. A gente entrou à toa nessa casa. Não tem nenhuma. Eu tô tentando achar a cifra, mano. Pra gente poder traduzir. Nossa, mano. Nossa, mano. O Lúmbia tá ficando toda destruída. Praça da Vitória com os... Ah, aqui é o começo. É por onde eu deveria ter vindo, provavelmente. Pega. 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 Olha, tem como melhorar? Aumenta a duração do atordoamento da melhoria do corvo. Aumenta a duração do atordoamento do choque. Isso é bom. Não tem mais dinheiro. Vamos... Agora a gente faz meio que o caminho inverso, né? Já que a gente veio por ali... Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Talvez a cifra esteja aqui. Não, o que é isso? O que é isso, se não há o nosso palco? Vamos lá. Aê! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa mano Caralho, que tiroteio fudido hein Vamos dar uma olhada aqui Aqui tem uma sniper, mas eu não quero Eu só quero achar o diabo da cifra A gente já sabe o caminho que é pra ir Mas eu quero achar Eu quero achar a cifra Quero fazer aquela exploração Aquela exploração maneira Opa, será que tá aqui? Esse caminho era muito mais caótico do caminho de antes O caminho de antes Olha Profanaram todas as pinturas Inimigos são mais fáceis de executar Quero isso não Quer dizer, vou pegar Não vou usar In front of all the men The sergeant looked at me and said Your family tree shelters a teepee or two Doesn't it, son? This lie This calumny had followed me all my life That day No man Truly called me comrade It was only when I burnt the teepees With the squads inside That they take me as one of their own Only blood can redeem blood Cadê o diabo daquela rift Que a gente precisa achar Vamos dar uma olhada aqui Nas maquininhas aqui embaixo Dinheiro Opa Nada pra cá Vamos dar mais uma explorada por aqui Nossa mano, Sniper Apenas 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 Cadê o Sniper? Cadê o Sniper? Ah, o Sniper morreu O Sniper morreu Não, eu quero minha doce de volta, porra Ae Nossa, a gente tá vindo por um lugar que a gente não veio antes Dê-me um segundo Pronto Passou alguém pra cá Pô, esse era o dono da... Esse parecia ser o dono da loja da casa Não Só coisa ruim, mano Descer de areia ou trilho Só parada ruim Desliga a vitrola Nada Sério, não tem nada aqui, mano Caramba, mano Eles tavam fazendo Eles tavam fazendo o cara de... Tavam fazendo os cara de servo aqui na... Aqui embaixo Mas O quebra O quebra Apenas O quebra O quebra Acredito O quebra O quebra Wraio O quebra Acredito É O quebra Ele O quebra Apenas Como eu posso denunciar a desculpa a alguém que, com amor, lhe entregou a mim? Que eu vou só passar por aqui e eu não vou achar. Aqui era onde a gente pegava a parada. Se a gente tivesse vindo por esse lado. Quer pegar isso? Ok. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Não, não é aqui. Aqui é por onde a gente deveria ter vindo. Deixa a Elizabeth abrir, né? Aqui era o caminho reto, sem curva. Não, não vai. Vou botar ela para abrir esse lugar aqui agora. Parece que está indo para a escola. Eu posso fazer isso. Aqui. Que lugar é esse? Pra que que a gente abriu isso aqui, mano? O que que tem aqui? Por que que... Tem lugar que você abre e não tem nada. O que que tem aqui? Não acredito nisso. Pra abrir um lugar... Que não tem absolutamente nada. Vambora. É, eu vou ter que ficar sem a rift. Sem a rift não. Sem a cifra. Vambora. Vambora, eu vou estar bem. Vambora. Vambora. Eu acho que a gente não vai encontrar. Pera, essa loja abre? Vamos só ir direto, vai. Vambora. Cheguemos. Cheguemos. Nossa, era pra estar cheio de inimigo na porta, não era? Beleza. Por aqui é a casa do profeta. Pera aí, deixa eu dar um altitab aqui. Vamos voltar. Fiz cagada. Eu queria ver quanto... Vamos, vamos. Vambora Comstock. Vambora Comstock. Vambora com você. Vambora com você. Vambora com você para fazer o caminho. Especialmente considerando a sua morte dolorosa 19 anos atrás. Vambora Comstock. Vambora Comstock. A dress. A coisa me errou por minha mãe. Ah. Vambora Comstock não parece que você seja a nossa própria hoje. Vambora Comstock. Vambora Comstock. Você está bem bem? Não. Isso não vai funcionar. Eu acho que pode. A sua mãe está morta, Elizabeth. Sim. Eu acho que é hora de pagar meus respeitos. Vamos ir para onde ela está morta. Ah. Eu sabia. Agora o jogo vai mandar a gente ir lá para o cemitério. Vamos lá, vamos lá. E aí. Onde está a Print? E aí. É o lugar onde eu estava morta. A hora está ficando chegando? É. A hora está ficando chegando. A hora está ficando chegando. Vamos lá, vamos lá. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Elisabeth, se é que isso é uma coisa espertas. Aqui. É a sua mãe. Eles têm ela preservada em uma camiseta de água. Os dedos vão nos levar a casa de Comstock. Ela é a sua mãe. A mulher que abandona o seu filho não traz muita simpatia no meu livro. Precisa um momento para pensar no que você está fazendo. Aí. Você abrirá a porta ou eu tenho que entrar com ela? Eu sou a Elisabeth. É ela. Como você está, mãe? Eu gostei de entrar lá, hein? Parece que você e eu temos um meio comum. Eu preciso fazer. Não. Deixe-me fazer. Mano, ela vai fazer isso mesmo, Elisabeth? Eu sei, filho. Você escolhe a um antigo antigo e ele te levou. Ele te levou. Ele te levou. Perdoe. Ah! Ah, ah! 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 Olhe para a sua mãe! Que porra é essa? Caralho! Elizabeth, você está bem? Onde ela foi? Espere, você precisa restar um minuto. Não, eu estou pegando aquela mão! Elizabeth? Por que a sua mãe é um goste? Ela não! Ele me... Ele me usou para poder apoiar aquele dispositivo! Ele abriu algumas coisas! Ela não se desce... Ela não se desce Ela não se desce! Ela não está bem! Ela não está bem! O que está acontecendo? A mãe está apoiando a morte! A CIDADE NO BRASIL 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 O que você disse antes Quando você disse que a senhora Comstock não pertence aqui? Ela quase é... Feral. Parece que ela é uma reflexão Ah... Eu não sei Mas eu acho que ela encontrou isso menos acreditável Que a sua delusão Opa, mais um registro Opa, mais um registro Comstock Ha sabotado a nossa contração Mas nós não somos mortos Uma teoria Nós somos escatados Entre o espaço de possibilidades Mas meu irmão e eu estamos juntos E eu sou contente Ele não O negócio com a senhora está inesolvido Mas talvez Há alguém que possa terminar Nosso trabalho Caramba, então O Comstock sabotou o equipamento deles E eles ficaram Espalhados em várias dimensões diferentes Por isso que eles são em todos os lugares ao mesmo tempo Legal Beleza, mano Agora a gente tem que achar a próxima pista Cara, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo vídeo a gente procura as outras pistas A gente tem que ir pra lá A gente tem que ir pra cá Deve tá faltando o que aqui? Deve tá faltando, sei lá Biblioteca Que tinha aparecido antes E uma outra loja Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente continua Beleza, então Falou! Tchau Eu vou me dará Tchau 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 Obrigado.